Fala galerinha! Beleza, esse é o Gamer Brasil na Hora, trazendo para vocês mais um vídeo de Blocks Fruit. E é isso aí galera, dessa vez aqui eu vou mostrar para vocês uma dica para vocês estarem upando baújo galera, aqui no C1, valeu galera. E também conseguirem ossos, tá? Para vocês trocarem lá com Death King, tá? Eu já mostrei aí um vídeo de localização de todos os Death King, onde eles ficam no NPC, tanto no C1 como no C2, tá? Eu vou deixar esse vídeo linkado para estar ajudando vocês. Mas antes que galerinha, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal, conto com o apoio de vocês. Valeu galera, vamos em busca de 27k, valeu galera. Então calma aí galera, antes de começar, vamos ver se eu estou com uma sorte. Vou tirar uma fruta aqui, vamos ver. Fruta aleatória, peguei uma Falcon. Cara, nossa mano, é uma Falcon. Essa é legalzinha. Deixa eu ver se eu já tenho ela aqui, armazenar. Olha, eu não tinha. Provavelmente eu usei ela para fazer alguma... Cadê ela aqui ó, alguma raid, né? Ih, lá vem um cara que quer me bater ó. Então galera, é o seguinte ó. Primeiramente vocês tem que ir no local onde tem mais baús aqui no C1 galera. Tá, porque um aqui ó, tá vendo galera ó. Porque aí a probabilidade desses baús aqui aparecerem, baús do meu... É, das trevas, de Dark. Vai aparecer com mais... É, vai ter a probabilidade maior de estar aparecendo ó. Eita mano, aqui os bichos aqui ó. Matando eles aqui galera, eu vou ganhar ossos, valeu. E é isso que eu quero para mim estar... É, trocando com Death King. Então galera, para quem já viu o meu vídeo de lugares, é... Lugares secretos, sabe do qual ilha eu estou falando galera. E sim, é ela mesmo, a Sky Pier. Ou então, Ilha do Céu, como vocês preferirem galera. Então ela está lá ó. Vamos estar indo em direção a ela galera. Deixa eu me transformar aqui na Buda e vamos lá. Esse cara está me seguindo. Tipo, tinha um cara aqui... Ah, Dogman... 2500. Provavelmente está caçando alguém. Então galera, já estamos chegando aqui ó. E eu vou mostrar para você, meio que um... Um circuito que você pode estar fazendo para estar pegando todos os baús nessa ira, valeu? Calma aí, deixa eu ver se tem alguma frutinha aqui. Aqui é o local de espalho de frutas. É, não tem. Seguinte galera, o primeiro é aqui ó. Entre as nuvens. Ó, um baú. Aqui tem outro ó. Segundo baú. Aí galera ó, vocês vão subir por aqui ó. Que é mais fácil tá. Ou se vocês tiverem alguma fruta aqui, voem. Melhor ainda. Eita, ali tem outro. Terceiro. Aqui tem mais um. Ó, aqui tem mais um galera. Isso. Aqui eu não sei se tem algum aqui. Por aqui galera. Vamos só conferir aqui, mas eu acho que não tem não. Deixa eu ver. É, não tem não. Vou continuar subindo. Opa, quase caí cara. Eita mano, que isso? Nossa, quase caí ó. Aqui tem mais um galerinha. Peguei. E aqui tem outro ó. Mano, o bom é que se você não achar né. O baú é da Dark, o baú meio queimado que eu acabei de mostrar no vídeo. Vocês podem estar farmando aí, din din mano. Aqui tem mais. Ó, aqui tem mais um. Opa, boa. Se não me engano, tem mais outra aqui atrás ó. Isso. Tem mais outra aqui. Acho que aqui em cima não tem. Vamos aqui ó. Chegamos aqui na segunda, na parte de cima né. Vamos lembrar onde tem galera. Acho que tem um aqui dentro. Deixa eu ver se tem. É, aqui dentro não tem galera. Faz tempo que eu passo aqui então. Não lembro direito onde tem. Ali é o boss. Vocês vão seguir aqui direto. Tá. Eu acho que aqui não tem baú. Deixa eu dar uma conferida. É que não tem. Aqui em cima também não tem. Deixa eu ver se nessa casinha aqui tem algum. Também não. Ah, acho que tem um aqui ó. Bem escondidinho aqui ó. Ó. Tem um aqui. Ih galera, tem outro aqui. Boa. Tem mais um aqui. Show de bola. Aqui não. Tem outro aqui ó. Boa. Deixa eu ver se aqui em cima tem. Não lembro. É, aqui não tem. E agora galera. Onde tem. Ó. Será que tem alguma coisa ali em cima? Aqui eu nunca vim galera. É. Não sei não. Só árvore mesmo. E agora galera. Onde tem muito de baú escondido ó. É bem aqui mano. Só você quebrar essa portinha aqui ó. Ó. E tem. Ó. Já tem outro aqui galera. Viu. Então você pode estar fazendo isso aqui no primeiro Cia tá. É. Esse circuito aí você vai estar farmando. Muito din din. E também. Esses baús de Dark tá. Porque eles dão alguns itens. Eu esqueci agora esse cabeça. Mas vou botar um Print agora. Para vocês verem o que que eles dão. Eita. Boa. E agora galera. Vocês tem duas. Duas alternativas. Eita. Ou vocês. É. Esperem né. Dar. Respaldos. Nos baús. Ou. Vocês mudam de servidor galera. Ih. Até o anel. O anel tá ali. Deixa eu matar o anel rapidinho. Tá bugado. Ih mano. Tá tudo lagado aqui. Eita. Lagou. É. Primeiro que eu consegui matar ele. Então galera. Você pode fazer o seguinte. Ou vocês descem lá embaixo. E espera. O tempo de respawn. Ou galera. Vocês vêm aqui ó. Vêm aqui em servidor. Tá. Aqui vai carregar uma lista de servidores. Vocês vão. E entram em outro. Ah. Um detalhe importante ó. Um detalhe importantíssimo galera. Que eu ia esquecendo. Vocês vêm aqui ó. Nesse NPC aqui. Lá embaixo. Aqui é só um exemplo ó. E pega o hatch. Set home point. Porque aí você vai tá. Vindo aqui. Não na ilha onde vocês vão. Ó. Vamos entrar nesse daqui. Não. 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 E aí E aí E aí Ora viram agora iniciei aqui deixa eu ir lá para baixo para vocês verem que fazer o mesmo trajeto Pra mim não tomar Vamos ver Nossa caiu muito longe mano Viram galera então é só vocês fazerem isso daí tá que aí vocês vão tá pegando farmando bastante din-din e também esses baús valeu espero que vocês tenham gostado da dica aí não esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscreva no canal tamo junto é nóis Fui E aí 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 E aí